A promotoria de justiça em Patinga pediu a prisão preventiva do suspeito apontado pela polícia de seu co-autor da morte de Carolina de Paiva Taveira, de 32 anos. A vítima foi encontrada no bairro Bom Retiro no dia 12 desse mês. Um outro rapaz já está detido. A reportagem está aqui, pode balançar. O suspeito de 21 anos havia sido liberado após audiência de custódia. De acordo com o Ministério Público, a justiça entendeu que não houve flagrante e por isso a prisão preventiva do homem foi decretada. Ele é suspeito de ser co-autor do homicídio que vitimou Carolina de Paiva Taveira, de 32 anos. Ela foi encontrada morta em um imóvel no bairro Bom Retiro no dia 12 deste mês. Para o Ministério Público, houve elementos suficientes para pedir a prisão do homem de 21 anos. De acordo com a promotoria, ele agiu diretamente no assassinato de Carolina, junto com um adolescente de 17 anos que confessou o crime e já se encontra apreendido. O adolescente confessou tudo. Ele, de fato, foi um dos executores, mas ele não praticou esse crime sozinho. Ele teve pelo menos um comparsa direto, que é esse rapaz que nós pedimos a prisão e o magistrado do júri decretou essa prisão, com base em elementos bem fortes. Essa prisão se chama de prisão preventiva, ela não depende de flagrante. Ela é uma prisão que também vai fazer com que a investigação seja concluída em um prazo muito mais curto. Em um prazo da lei de 10 dias, esse inquérito policial estará concluído pela delegacia de homicídio do Dr. Marcelo Marinho. E também eu apresentarei a denúncia pelo Ministério Público e ele, então, passará a condição de réu e vai responder, no que depender de nós, todo esse trâmite processual preso. Então, a gente vai buscar que ele seja pronunciado, ou seja, que o juiz submeta ele a júri. Lá no júri, nós vamos buscar a condenação dele por esse crime bárbaro. Sobre a motivação do crime, as investigações apontaram que Carolina foi morta porque ela seria informante da polícia que tenta coibir o tráfico de drogas no bairro Bom Retiro. Um dia antes do homicídio, o adolescente apreendido pela morte dela havia sido conduzido por suspeita de ato infracional análogo ao crime de tráfico de entorpecentes. No dia seguinte, a mãe do menor, uma mulher de 40 anos, foi detida pela mesma suspeita. Segundo o Ministério Público, os suspeitos agiram por vingança. Mais pessoas poderão ser denunciadas, tanto pelo homicídio como por crimes conexos, subjacentes. No caso, a gente tem uma associação ao tráfico deles que nós teremos provavelmente cerca de três denunciados, pelo menos maiores de idade, integrantes dessa associação para o tráfico de drogas que acabam causando indiretamente crimes contra graves como este homicídio. Aí o fato vai tendo desdobramento, né?